E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui no Minecraft para Windows 10, né galera? Minecraft Windows 10 Edition. Muito bem galera, gostaria de agradecer, já começar agradecendo o feedback do vídeo passado, principalmente queria agradecer a Yasmin Maria, o Lucas DM, o Coca Gamer e muitos outros aí que interagiram comigo através dos comentários, me ajudando a descobrir o porquê que não tinha slab, não tinha escadinha de pedra, não tinha nada e não tinha o barquinho, enfim. Como esse Minecraft aqui do Windows 10, ele é uma adaptação do Minecraft Pocket Edition, tá? Ele é basicamente o Pocket Edition, só que ele foi feito pra funcionar no computador, então tudo é parecido com o Pocket. Eu nunca joguei o Pocket Edition, então por isso que eu fiquei meio perdida, né? Então eu quero agradecer ao pessoal que joga Pocket, que deu as dicas pra mim aí, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui a dica que me deram, tá? Foi essa aqui, ó, esse bloco aqui, esse bloco aqui se chama... Como é que é o nome? Stone Cutter? Acho que é isso. Eu acho que é isso, deixa eu ver aqui, ó. Eu sei que ele é feito assim, eu fiz com quatro pedras. Vamos lá? Ops, peguei só uma. Eu não tô acostumada com o esquema do Pocket ainda, mas eu vou conseguir acostumar. Então você pega aqui e coloca assim, ó, quatro pedrinhas assim e você tem aqui o cortador de pedra. Então é Stone Cutter, Stone Cutter, né? Esse bloco, deixa eu tirar essa bodeguinha daqui, porque eu já tenho, já fiz. Esse bloco aqui serve pra gente fazer coisas com pedra, tá? Tudo que se refere a pedra a gente vai conseguir fazer com ele. Então deixa eu pegar um pouco mais de pedra aqui. E nós vamos fazer aqui, ó, nesse lugar aqui a gente consegue fazer o slab que eu queria fazer, tá? E consegue fazer a escadinha que eu queria fazer também, tá bom? Então já vou deixar aqui, vou tirar daqui esse slab de madeira que eu consegui fazer na Crafting Table. E vou colocar a escadinha pra ficar bem legal. Olha aí, galera, tá vendo? Foi graças ao pessoal que comentou no meu vídeo passado e eu consegui fazer isso daqui, certo? Outra coisa que me deram dica também. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou pegar um pouco de madeira. Só um pouquinho. O barquinho, galera, o barquinho no Minecraft normal é assim, certo? Só que no Pocket a gente tem que colocar a pá no meio. Que acaba sendo meio óbvio, né? Porque precisa do remo, né? Então a pá, ela simboliza o remo do barquinho. Deu nunca que eu ia conseguir fazer isso se eu não sabia, gente. Olha, eu fiquei sabendo agora e tô aprendendo com vocês, tá? Então é o barquinho que eu precisava. Tá aqui e agora a gente vai testar. Deixa eu fechar aqui pra nenhum monstro entrar aí dentro da minha casa. Vamos testar aqui o barquinho. Olha que mara! Olha isso, galera! Que legal, cara! Muito 10! Muito 10 mesmo! Só que agora eu preciso sair daqui. Vamos! Não vai bugar não, né, cara? Não bugar não. Eita, Vegas! Saiu aqui, bonitinha. Tá bom, vamos ver se a gente consegue sair daqui sem bugar. Vamos lá. Vai! Nada? Não vai nadar? Ah, agora tá mexendo. Olha! Ele até mexe. Ó, eu tenho que ficar indo assim, né? Eita, nós. Tem que ficar apertando o A e o D. É isso mesmo? E controlar com o mouse a direção? Ó, não sabia disso. Vamos ver como é que é. Olha aí que legal. Tô aprendendo a cada dia que eu estou jogando com vocês aqui. Estou aprendendo coisas novas. Né? Olha que bug, maluco. Olha! Ai, que bug, maluco. Que massa. Muito legal mesmo. Bom, mas nós não vamos passear, não. Vamos voltar pra casa. Vira, 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 vira. Aí. Nossa, até eu aprender a controlar isso aqui vai ser difícil. Eu tô segurando o A e o D assim e... Movendo a visão aqui com o mouse aqui, ó. A direção. Vamos ver aqui. Assim. Vamos lá. O que é aquilo que caiu ali? É um gatinho! Nossa, me pediram pra domar um gatinho, né? Pra domesticar um gatinho. Só que eu preciso pescar. Pegar bastante peixe. Porque esses gatinhos são tão difíceis de domesticar. Nossa, como é difícil de pegar gatinho. E agora pra sair, gente? É o shift, não? Peraí. Beleza. Olha que massa. E o barquinho vai ficar aqui pra gente poder navegar em outras aventuras. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui. Que eu andei minerando pra conseguir bastante pedra e conseguir minérios lá. Porque eu preciso de ferro pra terminar a minha armadura. E eu fiz esse baita buracão aqui, ó. Nós fomos até lá embaixo. Eu fui até a camada 1, né? Que é bedrock. E eu queria ver se eu achava alguma coisa assim como uma mina abandonada. Alguma coisa assim. E não achei nada, não. Tá? Mas eu achei uma coisa muito legal. Muito mesmo. Ó. Aqui é a camada 0 aqui, ó. 0, 1, sei lá o que. Aqui é bedrock. Não vai mais além disso. Então eu subi um pouco mais aqui. E entrei aqui. E fui minerando, minerando. Peguei bastante carvãozinho. Peguei redstone, lápis lazuli. E vocês sabem que onde tem redstone, geralmente, a gente encontra uma coisa muito mais legal, né? Já vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Encontrei diamante. Nosso primeiro diamante aqui no jogo. Olha que delícia. 4, ó, ó. 8 diamantes. Ai, que delícia. É tão legal encontrar diamante, né? É muito massa, né? Bom, e aí eu tava aqui minerando, só que eu tô escutando barulho de água, barulho de bicho. E eu queria saber se eu consigo encontrar uma caverna, alguma coisa assim, pra ficar mais emocionante, né? Mas eu não encontrei nada até agora. Ó, mais redstone. Olha, ouro. Ouro, ouro, ouro. É ouro? Deixa eu ver se é ouro. É ouro. Tá meio escuro demais aqui. Olha, gente, eu tô escutando barulho. Olha, se eu fizer, seguir os sons, eu acho que eu vou encontrar alguma caverna aqui, hein? Tem ouro. Tá acabando já a minha picareta. Ó, mais ouro. Ganhei conquista, agora que apareceu, diamantes. Conquista número 20 do jogo. Quando vocês ouvirem esse sonzinho, isso quer dizer que eu consegui uma conquista no jogo. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, mais ouro. Ó, tô escutando barulhos. Ferro. Deixa eu colocar um pouco de luz aqui, porque tá escuro pra vocês, né? Ó, tem bastante ferro aqui, isso é muito bom. Vamos poder reparar aqui a nossa picareta, né? Reparar não, né? Fazer uma picareta nova. Ah, Fih, consegui encontrar uma caverninha. Tava escutando um barulhinho de água. Olha aí. E sempre onde tem redstone, a gente pode ir na certeza que tem diamantes ou lava por perto. Olha, lava aqui, ó. Tem um bicho ali. Vamos dar uma explorada nessa caverninha aqui. Eu espero não me perder, porque sou muito... Ai, meu Deus. Sou campeã de me perder em caverna, cara. Sério. E eu não tô afim de me perder com oito diamantes. Eu tô... Acho que eu vou em casa, cara. Sério, eu vou em casa primeiro. Vou guardar meus diamantes, porque... Não será uma boa se eu morrer com diamantes no bolso, não é verdade? Então, vamos lá. Beleza, galera. Vamos voltar aqui. Já fiz até uma picareta extra e uma espada extra. E vamos tentar aqui... Dar uma explorada nessa caverninha aqui. Deixa eu pegar um pouco de pedra aqui, rapidinho. Porque eu quero ver se eu consigo fechar essa água aqui. Tá chato. Não, não deu. Vou pegar um pouquinho mais aqui. Fechou. Eu vou precisar depois... É... Achar obsidian. Agora que eu já tenho o diamante, já posso fazer uma picaretinha... De diamante, pra poder minerar a obsidian. Porque eu quero ver se eu consigo ir para o Nether. Matar já esse cara aí. Beleza. E vamos ver o que tem aqui nessa caverna, gente. Será que a gente vai encontrar... Muitos perigos? Eu devia ter feito um pouco mais de tochas, né? Nossa, cara. Eu tenho medo de me perder. Só isso. Porque ficar presa numa caverna... Já estou presa nessa ilha aqui. Nessa floresta. E aí ficar presa na caverna ainda é pior. E ainda sozinha, porque agora estou sem meu jubileu. Por falar em jubileu, eu adorei a criatividade de vocês. Os nominhos que vocês sugeriram para o próximo bichinho, tá? E eu vou dar uma escolhida aí com calma, tá? Então, muito obrigada mesmo por vocês terem interagido. Por terem assistido o vídeo até o final. Fiquei muito contente mesmo, viu? E eu espero que continue sempre assim. Olha lá, já tem um bicho ali. Olha lá, aranha. Vamos lá com essa aqui que já está usada. Mata aranha, mata aranha. Beleza. Ué. Que caverna xoxa, mano. Será que tem alguma coisa aqui? Tem mais alguma coisa aqui? Opa, ferro. Minerar todo o ferro que a gente puder. Para a gente poder fazer nossas coisas de ferro. E eu melhorar a minha armadura também. E se eu conseguir encontrar mais diamantes, melhor ainda, né? Uma armadurinha de diamante, uma espadinha de diamante. Não é apenas uma ostentação. É uma coisa necessária para a gente ficar bem mais forte. Deixa eu ver. Acabou. Aqui tem mais. Olha que legal, que legal, que legal. Ferro, ferro, ferro. Eu adoro ferro. Mais ferro aqui. E eu estou me distanciando. Vou deixando um rastro de tochas para ver se eu consigo me orientar depois. E acho que acabou. Acabou por aqui. É. Eu vou procurar outras cavernas mais interessantes. Deixei tirando as tochas porque eu preciso delas. Vamos seguindo aqui o rastro de tochas. Ok. Ok. É. Não teve nada demais aqui não, galera. Nada demais. Agora aqui eu posso tentar fazer obsidian. Já se eu quebrar isso aqui. Não. Vai virar pedra. A água tinha que cair lá de cima. Mas tudo bem. Vamos voltar lá para casa. Vamos ver se eu acho outro cachorrinho. Para a gente domesticar aí. Né. Deixa eu ver aqui. Deixa essa tocha aí. Pode deixar. Depois eu vou voltar com calma. Aqui de repente tem outras cavernas. E vamos conseguir mais minérios interessantes aí para a nossa vida. Saindo aqui da caverna, galera. Olha só. Está de noite já. É um período meio que complicado. Eu estou com muita saudade do meu cãozinho. Tem um porquinho ali. Se desce para domesticar porquinho. Ah, que pena. Vamos ver aqui. Vou guardar aqui o que eu tenho para guardar. Deixar aqui essas pedras. E. Deixa essa coisa aqui. Acho que é só. Vamos colocar o ferrinho para queimar. Beleza. Olha. Temos bastante ferro aqui, hein. Deixa eu ver aqui. Tem 14 ferros aqui. Eu tenho um pouquinho de ouro também. E eu vou terminar a minha armadura aqui. Que eu preciso da parte de cima. E das botinhas. Muito bem. Vamos lá. Aqui. E aqui. Prontinho. Com a minha armadurinha pronta. Espada de ferro. Ó. Vou deixar essa daqui aqui em cima. Vamos deixar organizadas as coisas aqui. Olha. Mais uma conquista. Conquista 15. Homem de ferro. Use uma armadura de ferro. Coisa assim. Ai, ai. Cada coisa doida. Pronto. Tudo organizadinho. E agora nós podemos partir em busca de outro cãozinho. Primeiro eu vou ter que matar vários esqueletes para pegar osso, né. Eu estou com medo de sair daqui e perder a casa. Perder a posição da casa. E eu não sei como me orientar aqui no pocket, né. Nessa versão de Windows aqui. É complicado, cara. Vamos ver se eu consigo colocar uma tochinha aqui em cima. Para iluminar. Opa! E aí? Tudo bem com você? Quase que tu me pega, né. Pelas costas. Olha só esse aqui. Mano, deve ter vila por aqui, cara. Se esse cara aqui é um villager. E ele está infectado. Isso quer dizer que tem alguma vila por aqui. E eu gostaria muito de encontrar essa vila, meu. Muito mesmo. Porque geralmente nos bausinhos de vilas a gente encontra muita coisa legalzinha aí. Né. Vou levar um pouco de madeira. É sempre bom. Sempre útil. Muito bem. Ontem tinha muito esqueleto por aqui. Hoje que eu preciso de esqueletos, não encontro nenhum. Ai, que saudade do jubileu. Olha só. Dá muito medo de ir pela floresta. Ainda mais de noite. Olha só. Melhor ficar pela costa, né. Que vou pela praia. Porque de repente, a gente pode se perder aí, né. Se eu der a volta aqui, eu encontro a minha casa. Devia ter uma forma de se orientar no Minecraft Windows 10. Se vocês souberem uma forma de saber as coordenadas. Sei lá. Alguma coisa assim. Vocês me avisem. Olha só quanto gatinho. Adoro gatinhos. E eu não posso pegar gatinho agora. Mas eu gostaria muito. Em breve eu vou conseguir. Se tudo der certo, né. Eu vou fazer uma vara de pescar depois. E a gente vai, no próximo episódio, começar a pescar vários peixinhos. Para conseguir uns gatinhos aí. Bom. Nessa florestinha aqui de jungle. Fatalmente eu não encontrei muitos cachorrinhos. Eles geralmente ficam nas florestinhas normais. Deixa eu ver se... Não. Tem galinha e tal. O que é isso? Contarei. Olha lá. Tem uma caverna ali, hein, gente. Lugar legal para a gente explorar no próximo episódio, hein. Ó. Porrada, porrada, porrada. Vamos atravessar aqui. Ó. Já aproveitar e pegar a carninha ali. Que tem... Tem vaquinhas ali, hein. Deixa eu ver se é uma caverna. Opa. Será? Não. Não. Não é uma caverna. Doce ilusão. Não é uma caverna. Pulando aqui, rapidão. Tem ovelhinha. E o sol tá nascendo. Coisa linda. Ah. Mano, eu tô com medo de perder minha casa. Ai, 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 ai. Deixa eu ver. Quer caverna? Não. Não é uma caverna. Deixa eu subir aqui. Meu Deus do céu. Eu vou é comer porque eu tô com fome. Vou procurar aqui os cachorrinhos, galera. Vou procurar os esqueletos. Vai ser difícil agora, essa hora. Porque o esqueleto deve estar todo escondidinho pra sair à noite. Mas eu vou ver se eu consigo alguma coisa. E assim que eu encontrar, eu volto. Ok? Então, aguenta aí, galera. Pois é, galera. Eu andei pra caramba aqui. Eu não consegui encontrar nenhum cachorrinho. Eu já tô super, ultra, mega longe de casa. Eu acredito que eu já estou perdida. Tá? Mas eu encontrei essas flores lindas. Tem margaridas e tem girassóis. E eu vou usar pra... Olha que legal. O girassol sempre fica apontado pro sol. Olha que louco. Muito bom. Eu nem sei mais pra onde que é a minha casa. Na boa, eu tô assim, completamente perdida novamente. E... Ah, fazer o que, né? Vou aproveitar que eu tô aqui e vou pegar essas madeiras escuras. Que vocês lembram que no episódio passado eu precisei e não tinha. E eu gosto muito dessas madeiras escuras aqui. Essas são as madeiras de pinheiro. Vou pegar alguma coisa aqui pra mim. E eu já consegui matar vários esqueletos aqui. Já tô com sete ossinhos. E... Só falta mesmo eu encontrar o cachorrinho. Mas tá difícil. Talvez nessa floresta tem algum. Meio difícil. Já passei na floresta de... Cãezinhos! Cãezinhos. Vamos lá. Não. Não tive sorte aqui. Vem cá. Não seja mal. Consegui! Consegui! Vamos ver se eu pego outro. Sobrou cinco. Cinco. Nada. Ah! Consegui! Muito bem. Vamos ver se aqui... Vem cá. Ah! Acabou. Acabaram-se os ossos. Consegui dois cachorrinhos. Bom! Vamos ver. Uma eu vou colocar o nome de Jujuba. Que alguém sugeriu no vídeo passado. Jujuba. E esse outro aqui vai se chamar... Deixa eu ver. Vai se chamar... Gerôncio. É. Gerôncio e Jujuba. Vambora, galera. Vamos. Agora a gente tem que encontrar a nossa casa. Você não vai levantar? Tem certeza que você não quer levantar? Levanta, mano. Como você tá bugado? Aí. Bora. Gerôncio e Jujuba. Agora quem é quem? Eu não sei. Eles são gêmeos. Galera, agora eu vou procurar... O caminho de volta pra minha casa. Eu acredito que seja pra cá. Que eu passei por esse campo aqui, ó. O campo dos... Dos girassóis. E assim que... Eu encontrar... Eu volto. Aguenta aí. Olha só o que eu encontrei no caminho aqui, galera. Eu tô tentando achar o caminho de volta pra casa. Mas tô achando que eu não vou conseguir achar mais, não. Tô perdidaça. Mas eu encontrei uma vila. Eu sabia que tinha uma vila por aqui. Olha isso. Vamos olhar o que tem nessa vila. Pô, se marcar, eu vou ficar por aqui mesmo, cara. Olha. Não tem nada aqui dentro. Não tem nada aqui dentro. Oh. Maçãs. Vou pegar tudo. É a casa do ferreiro, eu acho. Olha aí a armadura. Demorou. Deixa eu ver essa casa aqui. Ai, que susto, mano. Desculpa aí, cara. Dá licença. Quero ver o que tem na sua casa. Dá licença. Não tem nada. Vem aqui. Plantação. Não tem nada. É, galera. Fatalmente, eu estou perdidaça mesmo. Agora, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou pegar... Vou ver se tem cenourinho aqui. Não, acho que não. Vou pegar a semente dele. Meu pai do céu. E agora? Pra onde eu vou? Tem umas casas bonitinhas aqui, hein? Dá vontade de morar aqui, hein? Deixa eu ver. Seria interessante. Queria saber as coordenadas aqui. Eu não sei como é que faz pra ver as coordenadas. Tem montanhas ali. No dia que eu estava procurando pra fazer casa na montanha, não tinha. Olha só. Que loucura, hein? Ah, caraca, mano. Tô perdida. Ah, que triste. Que triste, galera. Mas, enfim. O importante é que eu consegui, pelo menos... Cachorrinhos. Ao invés de um, eu consegui dois. Né? Meu gerôncio e a jujuba. E eu vou ficar por aqui, galera. Vou tentar achar a minha casinha que eu construí, sim. Ou então, vou pensar bem e ficar por aqui nessa vila. Quem sabe? Mas... Sei lá. Acho que eu vou ficar por aqui. Talvez eu construa uma casinha por aqui mesmo. Ou use uma casinha dessas. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. O que vocês acham? Eu devo ficar aqui na vila? Ou eu devo procurar a minha casa que eu construí no episódio passado? Coloquem aí nos comentários, ok? Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.